Olá, meu nome é Albert Scabalier e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre a guerra da Ucrânia, especificamente falar um pouquinho sobre a questão das sanções. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e curta e compartilhe esse vídeo porque isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique sua inscrição e se as notificações estão ativadas. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. A guerra na Ucrânia prossegue e o que a gente está vendo, apesar da dificuldade de se conseguir informações confiáveis, é que não parece haver interesse por parte de ninguém, exceto talvez do povo ucraniano, em desescalar o conflito. A retórica vem subindo e no ocidente só se fala em mais sanções que não vão resolver nada e no envio de mais armas para a Ucrânia, que não vão mudar o rumo da guerra. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão das sanções. Na minha opinião, já deveria estar mais do que demonstrado que sanções podem prejudicar muito a população de um país, mas não contribuem em absolutamente nada para mudar políticas, projetos, intenções ou ideologias de um Estado ou de um governo. Para citar alguns exemplos, as sanções nunca contribuíram para mudar a orientação ideológica do governo de Cuba, não barraram os projetos da Coreia do Norte, que já dispõem de ogivas nucleares e dos mísseis de médio e longo alcance necessários para entregar essas ogivas. sanções não interromperam os projetos do Irã, que prossegue com o desenvolvimento nuclear e que tudo leva a crer que já está bastante adiantado e segue apoiando seus próxis no Oriente Médio. Aliás, os iranianos deram um nó em todos os negociadores do Ocidente. Eles vêm cozinhando os europeus e os americanos há meses. Cuba e Coreia do Norte são dois países muito pobres e de poucos recursos. E estão sob sanções há décadas. O Irã, embora afetado por sanções também há vários anos, é um grande produtor de petróleo e tem uma economia maior. Ainda assim, poderia ser muito maior se não fossem as sanções, provavelmente. Agora, se as sanções não mudaram as decisões dos governos desses países, por que é que alguém imagina que vai impedir o Vladimir Putin de fazer o que ele achar que deve fazer, aplicando sanções contra a Rússia ou mesmo contra a pessoa dele? É difícil de explicar. Apesar de todas as sanções aplicadas, apesar de todas as empresas que saíram do mercado russo, e que eu particularmente desconfio que daqui a algum tempo vão se arrepender disso, apesar de todas as ameaças de quebrar a economia da Rússia, a Europa não deixou de comprar gás russo. Apesar de retirar diversos bancos russos do sistema de pagamento SWIFT, eles não desconectaram os bancos que recebem os pagamentos de gás. O Putin respondeu exigindo que o pagamento do gás seja feito em rublos para os países considerados hostis, ou seja, aqueles países que sancionaram a Rússia, que é basicamente o que se costuma chamar de Ocidente. Ele pediu que esses países abram uma conta no Gazprom Bank, o banco da Gazprom, que é a estatal russa de energia, para fazer os depósitos em dólares ou euros nessa conta, e o Gazprom Bank vai fazer a conversão para rublos, com as despesas e tarifas associadas, obviamente correndo por conta dos compradores. Os europeus espernearam, disseram que não iriam aceitar, que a Rússia não pode fazer essas exigências, que isso é uma quebra dos contratos, que eles estão rompendo cláusulas dos contratos, ameaçaram parar de comprar gás mais uma vez, etc, 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 etc. Mas há poucos dias atrás já surgiu uma avaliação diferente. A Comissão Europeia enviou um documento consultivo aos Estados-membros, na quinta-feira da semana passada, dizendo que a proposta de Moscou não necessariamente impede um processo de pagamento que cumpra as sanções da União Europeia contra a Rússia. Ou seja, a União Europeia esperneou, xingou, gritou, ameaçou, mas agora amarelou. Eu publiquei um artigo sobre esse assunto no Velho General, para quem tiver interesse em ler, o artigo é bastante completo e o autor é bastante irônico. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O fato é que, não importa o que se diga, a Europa depende demais do gás da Rússia. E essa dependência não vai se encerrar tão cedo. Não se trata apenas do aquecimento das residências, o que já seria muito importante, considerando o inverno europeu em alguns países, em alguns países ele é mais intenso do que em outros, essa questão do aquecimento de residências é só a faceta mais visível. O gás é muito usado na indústria, na geração de energia, e uma falta ou mesmo um eventual racionamento vai afetar demais a economia europeia, especialmente a Alemanha, que é o motor econômico da União Europeia. Apesar das ofertas dos Estados Unidos, os americanos não conseguem substituir todo o gás que vem da Rússia, e muito menos a curto prazo, e nem mesmo a médio prazo. Da Rússia pra Europa já existem os gasodutos consolidados e operando, tem o último lá, o Nord Stream 2, que a Alemanha embargou a certificação, mas que ele já está pronto, eles embargaram só por essa questão de sanções, mas é um gasoduto que está pronto pra operar. Mas a questão é, pra receber o gás de outros lugares, pra que a Europa receba gás de outros lugares, eles vão precisar de muitos navios apropriados pra esse transporte, ou seja, não é qualquer navio, tem que ser um navio construído apropriadamente pro transporte de gás, e além disso, vai ser necessário construir toda uma infraestrutura adequada pra receber o gás entregue por esses navios. O gás requer uma infraestrutura apropriada, e não é possível armazenar, receber e armazenar, da mesma forma que petróleo, por exemplo. Ele requer uma estrutura própria, enfim, eu estou me repetindo, mas é uma questão fundamental. Isso tudo, o fato é que isso tudo vai levar muito tempo, e vai custar muito caro. E há dúvidas de que mesmo a longo prazo, seja possível substituir todo o gás russo de uma forma viável, economicamente viável. E nesse meio tempo, os preços vão disparando. Além das notícias que a gente vê na imprensa, há muitos relatos que vêm da Europa, pessoas que moram lá, que conhecem gente que mora lá, mostrando diversos problemas aí, relacionados a aumentos de preço, inflação e até escassez. Ou seja, mais uma vez fica demonstrado que sanções não só não funcionam para aquilo que se pretende, para aquilo que elas foram concebidas, mas elas são, na realidade, um tiro no pé, porque isso vai acabar afetando a economia do mundo inteiro. Agora está se falando aí na Europa, e alguns países estão falando em fazer home office para derrotar o Putin. Na Alemanha sugeriram que as pessoas tomem menos banho, enfim, uma papagaiada atrás da outra. E agora, hoje, o Lloyd Austin, o secretário de defesa dos Estados Unidos, e o Anthony Blinken, o secretário de Estado americano, eles estiveram na Ucrânia no fim de semana, e agora eles estão se reunindo com membros da OTAN na Alemanha, com um total de cerca de 40 países, todos os membros da OTAN, e mais alguns, discutindo formas de enviar mais armas para a Ucrânia. Eles estão prometendo enviar céus e terras para derrotar a Rússia. Percebam que a retórica não é encerrar a guerra ou forçar negociações, mas derrotar a Rússia. Isso é muito preocupante. A Rússia, como a gente sabe, é a maior potência nuclear do planeta, pau a pau com os Estados Unidos, às vezes, acredita-se que tem até mais os jivos nucleares que os Estados Unidos, mas, enfim, eu acho que o mundo está tomando um caminho muito perigoso. Agora, Suécia e Finlândia estão dizendo que vão entrar, ou já entraram, com um pedido para entrar na OTAN proximamente aí. A Finlândia parece estar mais animadinha, inclusive, do que a Suécia. Tudo isso é uma escalada que é muito preocupante. Como eu falei, a gente vê discussões, reuniões sobre como conseguir mais armas, sobre... A gente vê aumento da retórica agressiva contra a Rússia, ameaças de mais sanções, etc. Mas a gente não vê uma discussão séria de como encerrar essa guerra, como sentar na mesa, discutir uma forma pacífica de encerrar esse conflito. Isso tudo é muito preocupante, mais uma vez, me repetindo novamente. A pergunta que fica é, será que tem alguém realmente interessado em interromper essa guerra, além do povo ucraniano? Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, e curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do comandante Robinson Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério de Tabliã, o canal Geopolítica Mundial, do professor Deleon Peta, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo, o canal do Rubem Gonzales, o canal Visão Estratégica, do Thales Ruffini, e acessem também o Twitter do jornalista Wellington Calazans, jornalista brasileiro que vive na Suécia. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.